Olá, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou há pouco dados sobre o grau de otimismo das famílias brasileiras em relação à situação socioeconômica do país. Vamos voltar ao vivo à sede do IPEA em Brasília. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a apresentação da pesquisa. Carandina. Bem, maluco, como a gente acabou de ver aí na transmissão ao vivo pela NBR, o otimismo das famílias brasileiras continua com relação à economia do país e também há uma sensação favorável com relação ao endividamento. Nós vamos conversar agora com a presidenta do IPEA, Vanessa Petrelli Correia, que fez aqui também a apresentação dos dados. Presidenta, bem, primeiro, o que representa, qual é o impacto dessas informações sobre a economia? Bom dia. Bom dia. Eu acho que todas as pesquisas que nos permitem entender melhor a dinâmica do gasto na economia é importante. Então, um elemento de gasto importante na economia é o gasto com consumo das famílias. Então, esse é um elemento importante porque ele pode definir decisões importantes de empresários quanto à questão de investimentos e produção. E uma vez que a gente percebe que, nos últimos anos, para além do próprio crescimento do país puxado pelas exportações, parte importante do crescimento teve a ver com o crescimento do mercado interno. Olha, a gente verificar como se comporta esse mercado interno é um elemento importante para construir as expectativas dos empresários com relação às suas próprias decisões. Um levantamento como esse, ele pode ajudar também na formulação de políticas públicas? Eu acredito que seja um levantamento fundamental e que nos indica também a necessidade de pesquisas mais profundas em algumas áreas. Então, um dos elementos importantes, por exemplo, se a gente verifica que, do lado das famílias, ainda há um grande número de famílias famílias que têm um baixo grau de endividamento aqui, nossa amostra é mais de 3.800 famílias. Então, que mostra que têm baixos graus de endividamento e não tão endividados e consideram que permanecem em seu emprego de forma estável. Ora, juntando essas duas coisas, baixo endividamento de algumas, um grande número de famílias com emprego estável, nos mostra a capacidade que elas têm ainda de manter-se no mercado de consumo sem gerar grau de inadimplência muito alto. Então, isso nos mostra a necessidade de estudarmos melhor a especificidade da inadimplência no Brasil e a questão de que esse mercado consumidor brasileiro ainda é muito grande e ainda tem um potencial de se manter a partir de políticas públicas que permitam esse grau de endividamento. Um crescimento, inclusive, no grau de endividamento. É claro que isso não pode ser ad infinito, muito pelo contrário, precisa ser monitorado, mas acho que, num momento atual, é importante a percepção da importância no mercado interno. Um elemento que eu quero destacar aqui, em nenhum momento nós estamos dizendo que a dinâmica da economia possa ser só puxada pelo consumo. Não é isso. A dinâmica da economia, ela tem que ser puxada pelo consumo e pelo investimento. Então, os dois elementos. A questão do investimento é um elemento fundamental, especialmente nesse momento. No entanto, esse tipo de pesquisa nos mostra que temos que analisar a especificidade da economia brasileira e o potencial do mercado interno. Bom, a gente pode imaginar que esse otimismo das famílias brasileiras, ele pode acabar se refletindo numa melhor perspectiva para a indústria, por exemplo, aqui no Brasil. Veja bem, a indústria brasileira tem muitas especificidades, especialmente pela sua relação também com a dinâmica econômica mundial, porque parte dos produtos que vão ser produzidos na própria indústria brasileira vem de componentes importados e parte do que é produzido no Brasil vai para o exterior. Também tem toda a relação com a dinâmica internacional. No entanto, o que a gente percebe é que no momento que há expectativas negativas da dinâmica mundial e que, às vezes, a indústria brasileira perde competitividade, há uma expectativa negativa com relação à indústria brasileira. Então, dois elementos importantes. Políticas públicas para verificar o que está acontecendo com o mercado interno e, eventualmente, algumas políticas que, para curto prazo, incentivem o consumo, que agora está sendo feito. E, paralelamente, outro elemento importante para puxar a indústria brasileira é a questão dos investimentos públicos. Então, dois elementos para estar trabalhando. A questão de algumas políticas de curto prazo vinculada ao consumo e, paralelamente, ações importantes de investimento público são dois elementos que podem reverter expectativas negativas que, porventura, venham da indústria. No entanto, o investimento público é um dos que puxa mais a longo prazo. É outro elemento importante. Tá ótimo. Agradeço, então, aqui, a presidenta do IPEA, que acabou de divulgar os dados da pesquisa sobre a expectativa das famílias brasileiras com relação ao mês de junho, os dados que foram divulgados agora há pouco e que mostram um resultado bastante positivo, um resultado que ficou apenas meio ponto abaixo do melhor resultado registrado até hoje, que foi em janeiro deste ano, 69 pontos. O resultado deste mês foi de 68 pontos e meio, Malu. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.